Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão meus mano, só de boa? Galera, é o seguinte, estamos aqui no Other Ring na versão de PC Onde nós vamos colocar uns mods aqui meus mano, pra nos ajudar aí contra os boss Que é pra ser o Summons né, só que esses aqui são a cinza um pouco diferente Nós vamos invocar aqui 6 rapaziada, 6 garotas aí pra nos ajudar E são exatamente essas aqui ó, se liga só A tropa, a tropa aparecendo rapaziada, são essas 6 aí tá Lembrando que isso aqui é um mod pra PC Bom, e são essa daí que é a tropa Será? Será que o boss lá de cima rapaziada vai conseguir passar por cima dessas 6 aqui? Ou será que essas 6 aqui vai destruir o boss lá de cima? Bora lá rapaziada, tá afim de um passo do personagem meus mano Deixar ele boladão, fortão, pesadão, é só ir na descrição e adquirir suas runas através dos pontos Beleza? Se você joga no Xbox, Playstation, PC, tem pra você tá? Não tem glitch, não tem bug, não tem nenhum tipo de mod, trapaça, enfim Nada na transferência de runas, é tudo de maneira legal dentro do modo online do Other Ring Então meus mano, tá precisando de runas pra deixar seu boneco pesadão? É só ir na descrição Então vamos lá rapaziadinha, já indo aqui ó, com o nosso Godfrey Já vou colocar aqui as cinzas aqui ó, pra ir pra cima dele Tá? 6 cinzas aqui das nossas queridonas boneconas Certo? Mano, é 2 usando arco, 1 usando feitiço e 2 usando loucura Então a parada, mano, vai ser insana, tá? O negócio vai ser brabo dos bravos Vamos ver o que vai acontecer aqui Se vai dar bom pro Godfrey ou se vai dar bom pras cinzas, né? Esse desse daqui, isso aí dele dá arranca dano, né mano? E aquilo né rapaziada, mano? Já fez de tudo dentro do jogo, mano Você joga no PC, já fez de tudo dentro do jogo Tá afim de zoar, mano? Coloca a mod no bagulho que é bem da hora, mano Você consegue fazer um monte de coisa, dá pra você brincar de várias maneiras dentro do jogo É bem divertido mesmo É uma apelação total, né meus manos? Isso aqui é uma apelação braba, mas... É interessante aí pra fazer de uma maneira diferente, né? Lá vai o outro pra cima Já jogou uma pra cima e toma Só loucura, feitiço e toma tudo que tem direito pra cima do... Porar logs aí Uma jogou no... Bateu uma no chão ali com vontade, mano Ó Tem um aí que não tá dando muito dano não, mano Esse feitiço aí, ó Esse feitiço tá fazendo encócega nele, mano Tá fazendo encócega Feitiço aí, mano Curar aqui que esse bagulho ele dói, mano Já era, rapaziada Eu achei que eu ia morrer, mas deu bom Todas as cinzas ficaram em pé Ele não derrubou nenhuma, mano Ele não conseguiu matar nenhuma E bagulho foi da hora, né? É aquilo, mano A maneira de zoar aí é bem interessante Tá aí, ó Seis cinzas Todas de pé ainda Brabas Feitiço, rapaziada Esse aqui é o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Tamo junto é nóis Valeu, meus manos Aquele abraço Pui, tamo junto Tchau Tchau